Olá, meus amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês como é que se faz uma casinha para codona chinesinha. Como ela é muito pequenininha, então tem que ser uma casa também pequenininha para ela botar os ovinhos, para não ficar jogando em qualquer canto. Eu tenho um casalzinho e agora eu resolvi fazer. Eu já cortei de papelão, estou cortando, vou fazer de papelão. Eu vou fazer assim. Já cortei a outra parte. E agora eu vou, essa aqui é a lateral, aqui é a frente. Vou fazer assim. A frente, aqui é a traseira da casa, aqui é a frente, isso aqui é as laterais. Agora eu vou cortar a parte de baixo e a parte de cima e depois eu vou colar, depois eu mostro para vocês. Já comecei a colar as laterais, para secar um pouco. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Essa casinha vai ficar 10. Vou usar uma colinha aqui, ó. Passou a colinha assim nas laterais, é um pouco difícil, mas não chega lá. O formato da casa eu já fiz, ó. Agora falta botar o telhado e o fundo. Agora só falta a cobertura. Olha como está ficando chique. Eu precisei para mim fazer essa casinha. Peguei uma caixa, cortei, colei. Agora eu vou terminar o resto, depois... Mais um minutinho só. Meu casalzinho de chinesinha. Elas merecem uma casinha bem bonitinha, né, neném? Vamos abrir um pouco. Mostra a sua carinha bonitinha que vocês estão se escondendo. Merecem uma casa bem bonitinha, né? Por isso que eu estou fazendo para elas. A gente é mulher, a gente tem que aprender a fazer as coisas também. Esperar para os filhos é difícil. Até daqui a pouco. Agora eu vou mostrar para vocês o final da minha casinha, da pavéia cola. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no meu canal para ajudar o meu canal a crescer. E um abraço, amigos. Que Deus abençoe a todos. Criadores de codornas. E os que não é também, que aprendam a gostar. É muito interessante. Um abraço. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.